De um lado, uma cantora profissional que já participou em diversos musicais, mas que nunca teve a oportunidade de ter uma carreira a solo. Ana Rita Inácio! De outro, uma infetuosa estudante de cabeleireiro. Uma imagem tão forte quanto a sua voz. É uma autêntica revelação na música. Joana Alves! 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 tiveste muito, muito bem, estavas à vontade, cantaste muito bem, portanto, se eu tivesse que decidir, era mais pela atitude que Ana teve, eu decidi a Ana. Obrigada. Anjos! A Ana Rita Inácio tem uma segurança que lhe é muito característica e uma afinação muito bonita também, muito precisa. A Joana, achei que aquela ansiedadezinha só ali no início foi ali o ar à querida coisa, eu acho, não é? Sentia-se-te muito nervosa, não é? Mas é normal, é normal. Nós também estamos aqui nervosos por vocês. Isto é um ringue. É um ringue, é intimida. Mas se tivéssemos que escolher uma, iríamos escolher a Ana Rita Inácio. Obrigada. Paulo. Você é curto e conciso. Eu escolheria a Ana. Obrigada. Ai, agora vem cá as mãozinhas. Rui. Deixa-me respirar fundo e de facto, pronto, as coisas evoluíram de uma maneira, de uma maneira maravilhosa. É um momento emocionante. Como toda a gente sabe, não podemos escolher a Catarina, porque realmente estou bastante nervosa. Podemos escolher, podemos todos. Podemos. Obrigada. Ana Rita entrou seguríssima desde o primeiro momento em que eu o vi, mesmo de costas. A Joana evoluiu imenso. Oh, Ana. Eu vou ter que vos contrariar. Eu vou escolher a Joana. Eu vou ter que vos parabéns, meu amor. O talento da Joana Alves levou a melhor sobre a experiência da Ana Rita. Obrigada. Olha. Pronto. Parabéns. Que necessitas, sim, senhora.